O seu companheiro felino amassa pãozinho e morde as cobertas da casa? Neste vídeo do Perito Animal, revelamos as quatro possíveis razões pelas quais um gato tem esse comportamento e o que você pode fazer para resolvê-lo. Vamos lá? Síndrome de pica Pica ou alotriofagia é uma síndrome que ocorre quando os animais costumam morder ou ingerir coisas não comestíveis. Os objetos preferidos do felino que tem esse comportamento são papelão, papel, sacolas plásticas e tecidos como lã. As raças mais predispostas a este problema são as raças orientais, como a siamesa e a birmanesa. Ainda não há estudos suficientes para determinar os motivos exatos que causam esse problema. A causa mais provável é que seja um hábito que alivia o estresse ou promove uma sensação de bem-estar no gato. O estresse ou ansiedade podem ser causados por diversos motivos, como tédio, uma mudança ou qualquer outro tipo de alteração na casa. Se houver qualquer mudança de comportamento, é imprescindível visitar o veterinário. Infelizmente, não existe uma solução 100% eficaz para a síndrome de pica. No entanto, recomendamos que você siga algumas orientações. Para começar, leve seu gato ao veterinário se ele estiver comendo coisas estranhas. Embora não seja comum, pode ser uma deficiência nutricional e somente o veterinário poderá realizar exames para descartar essa possibilidade. Por outro lado, esconda os tecidos que o seu felino prefere. Além disso, feche a porta do quarto quando não estiver em casa. Por fim, incentive a prática de exercícios físicos. Quanto mais tempo ele ficar entretido, menos tempo passará chupando ou mordendo as cobertas. Além disso, você deve saber que casos muito graves dessa síndrome podem exigir medicação. Estresse e ansiedade. O gato pode estar simplesmente amassando o pãozinho no cobertor sem necessariamente mordê-lo como forma de relaxar. Os gatos amassam os objetos e a nós mesmos por diferentes razões. Esse comportamento começa assim que nascem, quando os gatinhos estimulam os seios da mãe por meio desse gesto instintivo. Amassar as tetas da mãe produz alimento para ele, portanto, bem-estar e tranquilidade. Durante a idade adulta, os gatos continuam a fazê-lo quando se sentem bem, quando desenvolvem um forte vínculo emocional com outro animal ou pessoa, para descansar melhor, marcar território ou relaxar se se sentirem estressados. Portanto, se o seu gato amassa pãozinho na coberta, mas não morde, você terá que tentar descobrir se ele está estressado ou se é um animal feliz que simplesmente quer mostrar isso. Caso se constate que o animal está estressado ou sofrendo de ansiedade, é fundamental encontrar a causa e tratá-la. Descubra os cinco motivos pelos quais os gatos amassam pãozinho no vídeo que deixamos aqui pra você. Desmame prematuro Quando um gatinho é separado de sua mãe prematuramente, ele frequentemente desenvolve comportamentos como este de morder e amassar o cobertor para se acalmar até adormecer. Isso, com o tempo, geralmente desaparece, embora seja normal que esse comportamento continue ao longo de toda a sua vida. No entanto, também pode se tornar uma obsessão e desenvolver a síndrome de pica que já mencionamos. Por outro lado, gatinhos que não foram desmamados prematuramente também podem desenvolver esse comportamento. Nesses casos, eles podem fazer isso pra acomodar o local em que vão dormir ou porque se sentem sozinhos ou entediados. Se você acha que é por causa disso, ofereça-lhe uma variedade de brinquedos pra evitar que ele transforme esse comportamento em uma forma de aliviar o estresse. Conduta sexual Quando um gato está atingindo a maturidade sexual, é totalmente normal que ele comece a explorar e se envolver em comportamentos estranhos. É importante castrar o animal quando o veterinário recomendar pra evitar gravidez indesejada, pra que não tente escapar e também para evitar certas patologias. Por outro lado, gatos adultos não castrados também podem apresentar esse comportamento durante o período de cio ou por outras razões. Portanto, se você perceber que o gato morde o cobertor e fica excitado ou parece estar copulando com o cobertor, é possível que ele esteja no cio ou que simplesmente isso lhe dê prazer. Por fim, montar na manta pode ser consequência do estresse, sendo esse comportamento uma via de fuga para o animal, pois o comportamento sexual provoca um importante efeito relaxante. Como você pode ver, podem haver várias causas pra esse comportamento. Portanto, é fundamental observar cuidadosamente o animal pra saber o que pode estar acontecendo e consultar um veterinário especializado em etologia. E aí, conta pra gente! Você já sabe por que seu gato tem esse comportamento? Até o próximo vídeo, peritos e peritas!